Fala galera, Anderson Arte aqui na Voz. Galera, eu tô aqui no estúdio Arte no Papel junto com o meu filho Anderson Júnior e nós vamos mostrar agora a parte de desenho dele. Bom, começamos por esse daqui. Esse daqui é um pedaço de pizza, né Júnior? É. Então, esse daqui é um pedaço de pizza. Galera, eu tava justamente conversando com o meu filho sobre isso, sobre a importância de nós servirmos de exemplo pra outras pessoas, servir de inspiração, né? Pra outras pessoas também poder desenhar. Então, como meu filho me inspira em mim, então eu fico muito feliz por isso. Esse daqui é o que, filho? Esse daqui é um sorvete de três bolas. Então, um sorvete de três bolas. Olha o pensamento dele. Muito interessante, né galera? Muito interessante mesmo. Esse daqui é um... Foguete. Um foguete. Aí galera. A janela colorida. Então, é isso aí. Esse daqui é o Mickey. Aí, ó. Anderson Júnior que desenhou, hein? É isso aí, meu filho. Já tá no caminho já, hein? Tá no caminho certo. O próximo é esse desenho aqui que eu não lembro o nome, ele também não lembro o nome, mas tá aí. Tá aí, galera. Aí, ó. Quem lembrar do nome desse desenho aqui, por favor, deixa aqui nos comentários. Valeu, galera. Não esqueça de deixar o like, hein? Se inscrever no canal. É isso aí. Esse daqui é um... Um hambúrguer. É um hambúrguer aí, ó. Um hambúrguer colorido. Esse daqui é o jeito que ele vê o hambúrguer. É isso daí. O negócio é praticar, galera. O negócio é praticar. Esse daqui é um emoji. Esse daqui, galera, vou confessar pra vocês que foi um dos melhores desenhos que eu gostei. Porque eu falei pra ele poder pintar, então ficou muito legal. Gostei. O próximo é... Deixa eu virar assim pra nós podermos entender. O próximo é um... Um cadeado, né? É. Um cadeado. Aí, ó. Cadeado com o olho. Com a boca aí. Com o nariz. Ficou muito legal. O próximo é... Vamos para o próximo. É isso aí, galera. Aí, comenta aí. Deixa nos comentários, galera. O que é que vocês gostariam de ver aqui no canal, hein? Isso daqui é um pedaço de melancia, né, filho? É. É isso aí. Um pedaço de melancia. Ficou muito legal também. Galera, olha a importância de nós servirmos de exemplo pra outras pessoas. Esse daqui é o Ben 10. Esse aqui é o Ben 10. Aí, o Ben 10 aí, ó. Isso aí, galera. Deixa nos comentários, galera. O que é que vocês estão achando dos desenhos do meu filho? Um picolé de melancia. Isso daqui é um? Um picolé. Picolé de melancia? É. Então, aí, ó. Um picolé de melancia, hein? Ó. Nesse calor, um picolé de melancia cai bem agora, hein, galera? É isso aí, hein? É isso aí, ó.